Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Mais um talentinho com homem aí, ó Yuri Estilos O homem tá fazendo mais workshop que tudo Explodiu É, papai Doutor Davi O cabelinho tá vindo, mas Demorando, mas tá vindo, né? Vai chegar, vai chegar Demorou alguns meses mais aí Deve ficar assim na régua Mas já tá uma diferença monstra É nóis, segue o homem aí, ó Eu Por que você fica me olhando com essa cara assim, gente? Hein? Por que você fica me olhando assim com essa cara? Tá feio de brincadeira hoje, não Né, papai? Hein, papai? Fim de brincadeira com o papai, não, né? Hum Isso é um gostoso Hein, Hugo? O gostoso Galera da Dorato Joias Beijo do gigante E vocês que me seguem Tem que conhecer a Dorato Joias Super indico Eu sou cliente E você tem que ser também Siga o Dorato Joias Família, tô aqui no estúdio gravando Pra um amigo Caramba Fui convidado pelo próprio É, pai Essa vai vir pesada Foi o Brasil O mito Que me convidou pra gravar com ele Rapaz Tem que respeitar Não, é coisa É coisa grande É Responsa Hermano, obrigado Pelo convite E que Deus abençoe Essa parceria aí, cara Que Deus abençoe Tô honrado Há tempos Era pra gente ter feito isso Mas tudo no tempo de Deus Então O tempo de Deus chegou E aguarda em Brasil Que vem hit Salve, salve família Eu não ia divulgar esse evento Até porque A direção do Dessa festa Não queria que eu Alarmasse Né Porque são Ingressos limitados Mas Eu amo vocês, meus sonhos E eu tinha que ver aqui Compartilhar com vocês Porque é dia 25 de dezembro Se vocês querem curtir O meu novo repertório Especial Pré-baile da Santinha Então tem que ir dia 25 de dezembro Pro Natal do Gigante Em Pipa Beach Club É No Pipa Beach Club Aqui em Salvador Ingressos limitados Volto a dizer Vou deixar o link Nesses stories aqui Arrasta pra cima Garanta seu ingresso Porque Primeiro lote já esgotou E eu aqui vim divulgar O próximo lote Pra todos vocês Então arrasta pra cima Compre seu ingresso E venha curtir com o Gigi É o Natal do Gigante No Pipa Beach Club Espero vocês É limitado, hein Corre